Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, bem-vindos a mais um Papo Espírita. E o nosso tema de hoje é a renovação. Vamos aproveitar que a gente ainda está aqui no início de 2023. Vamos falar como que podemos, com o auxílio da doutrina espírita, renovar pensamentos, atitudes, ideais, como é que a gente pode transformar a nossa vida tendo este norte. E a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos, nossa convidada especial é a palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, Bárbara Brito. Bem-vinda, Bárbara, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente assistiu uma palestra que você fez recentemente, que está lá no site da Comunhão, na TV Comunhão, no YouTube, sobre esse tema, renovação. E a gente quer começar perguntando para você, como é que a gente deve iniciar esse tipo de reflexão sobre a nossa renovação? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco mais sobre o sentido da vida, porque a gente precisa desassociar a questão da conquista com relação ao materialismo. Por quê? Porque a renovação sempre vem em busca de algo melhor. Sempre que a gente fala de renovar, nós estamos buscando um progresso, algo melhor. Quando a gente entende que a vida é somente um contexto da matéria, ou seja, eu estou vivendo para a conquista da matéria, para ter casas, para ter carros, para ter empregos, para ter uma posição social, eu acabo associando a proposta da renovação à conquista da matéria. Só que o sentido da vida não tem a ver com a conquista da matéria, embora a matéria tenha uma importância muito grande na nossa trajetória para o cumprimento do sentido da vida. Porque o cumprimento do sentido da vida é a evolução, é o crescimento do espírito. Então, para que eu comece a pensar sobre renovação, eu preciso primeiro entender que a renovação está associada à conquista de um crescimento. É quando eu absorvo algo a mais, eu conquisto algo a mais, mas algo que faz sentido para mim enquanto espírito. E o que faz sentido para mim enquanto espírito? Aquilo que vai perdurar na minha vida espiritual, que é a inteligência. A inteligência intelectual e a inteligência moral. Então, quando eu falo de renovação, eu tenho que pensar nas minhas necessidades espirituais. É a partir daí que eu começo essa reflexão honesta sobre o que eu preciso para desconstruir o que eu não quero mais e construir algo novo, algo que vai me fazer melhor. Aí eu não fico hipnotizado numa dependência da conquista da matéria que não depende de mim. Depende da proposta da encarnação, depende se ela vai me favorecer ou não no meu crescimento. Mas aquilo que eu posso realmente escolher é sobre como me comportar na minha trajetória para adquirir a real conquista da vida, que é a inteligência. Bacana, né, Miriam? Esse início aí da Bárbara, porque a gente, em geral, tem metas muito concretas, às vezes, para o ano novo. Em nenhum momento a gente, às vezes, pensa eu ando muito crítica, eu preciso me renovar nesse sentido, né, Miriam? O que você acha? Não, eu achei excelente. Ela trouxe um monte de pontinhos para a gente ficar pensando, né? Um, que eu estou na matéria, a gente vive na matéria, mas o importante não é isso. O importante é eu enquanto ser espiritual, mas se eu estou na matéria, eu nem sei o que quer dizer isso. Sei o que é dizer espírito, né? Eu estou tão longe, tão distante de me entender como espírito imortal, porque quando a gente começa a entender como espírito imortal, a gente tem um olhar para o futuro diferente, né? É o que ela falou. Ver o que é que não me faz bem. Eu achei isso tão interessante, porque a gente começa o ano, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, mas a gente não pergunta o que eu não quero mais. E esse não querer mais tem a ver com essa interiorização da gente, né? Quando a gente vai se autoconhecendo, você trouxe o exemplo, né, Cristina? Então, eu não quero mais ser agressiva, eu não quero ser mais uma série, ter mais uma série de atitudes que vão contra aquilo que eu hoje já entendo que sejam minhas condutas equivocadas. Mas, ao mesmo tempo, a dor, né, a gente chama de dor, né? Às vezes a gente não aceita, fica rebelde. Bárbara, a dor, nesse contexto de renovação, a observação dessas nossas condutas equivocadas, longe do que seja o bem, elas trabalham para que a gente também chegue nesse processo de renovação mais fortalecido? Na verdade, a dor é o caminho da mudança, não tem como vivenciarmos um processo de transformação numa encarnação sem vivenciar o processo da dor. Por quê? As nossas vontades e as nossas tendências comportamentais são coerentes com aquilo que nós entendemos ser o correto. Acontece que só o fato de eu estar encarnado no planeta Terra significa que eu possuo ignorâncias sobre a lei de amor e de justiça e de bondade. Então, eu vou ter equívocos, eu vou ter vontades ou tendências comportamentais que mesmo achando estarem corretas, não estão corretas. E com o meu crescimento, é que eu vou lá na frente identificar e reconhecer. Nossa, que vergonha daquilo que eu fiz. Ainda bem que eu não consegui aquilo que eu queria, porque eu absorvi um conhecimento que me trouxe essa segurança. A dor é justamente o resultado de vivenciarmos o que não queremos vivenciar, de vivenciarmos um desconforto. A dor física, por exemplo, é a reação do organismo dizendo que tem algo errado. Teve um corte, teve algo machucado, o organismo nos traz o sentimento de dor para sinalizar, tem alguma coisa errada aqui. Então, essa emoção, esse sentimento, é justamente uma interpretação nossa, da inteligência que somos, de que algo não está conforme deveria. Deus utiliza a dor como instrumento de transformação justamente porque se eu estou vivendo a minha trajetória e está tudo gostoso, eu simplesmente sigo conforme eu sou. Eu continuo com as mesmas tendências comportamentais e com as mesmas vontades. Aí vem a providência divina e coloca frustrações na minha trajetória. Cria situações que vão confrontar meus conceitos do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. E a partir desse desconforto e dessa frustração, eu começo a reagir, tem algo errado, tem algo errado, não está legal, não estou gostando. Então, assim, a dor é uma proposta divina de me fazer parar e olhar, procurar, saber o que está errado aqui, o que está acontecendo. Acontece que eu tenho duas maneiras de lidar com a dor. Eu posso compreender a dor como uma proposta de transformação e ter um alerta, opa, está me gerando desconforto. O que está acontecendo aqui? Aí eu começo um trabalho de autoconhecimento e de reforma íntima, que é a proposta da dor, é me fazer refletir sobre a minha conduta, sobre alguns padrões e as minhas vontades, ou eu posso me rebelar. As coisas não estão acontecendo como eu quero, aí eu começo a me revoltar. Então, eu começo a ter ações coerentes com a maneira que eu lido. Se eu me revolto, eu começo a ter reações de revolta. E aí eu começo a agravar a situação, porque quando a gente age no mal, ou seja, quando a gente vai agindo contra a lei de amor, a gente vai gerando consequências de desequilíbrio. Agora, quando eu compreendo, opa, é um alerta. Deus está me chamando para mudar. Eu começo a buscar recursos que me ajudam a fazer dessa experiência uma experiência transformadora. Eu busco por meios de refazimento. Eu busco leituras edificantes, eu busco terapêuticas que me ajudam a me reerguer. Eu tenho que compreender que eu não sei tudo. Então, Deus está o tempo todo corrigindo o meu rumo. E quando eu estou pronto para entender que eu não devo mais seguir nesse caminho, vem a proposta do desconforto para me alertar. E dizer, olha para onde você está indo, olha o que você está fazendo. Você está de novo construindo as mesmas consequências que você não quer mais viver. Então, vamos rever. Então, a verdade é que a dor é o meio que me faz refletir sobre o que eu estou vivendo, refletir sobre a minha forma de lidar. A minha forma de lidar não soluciona isso, causa mais dor, porque eu não sei, eu não sei como lidar com isso. Se a forma que eu sei não está dando certo, como que eu faço para dar certo? Essa é a proposta do crescimento. Por isso, Joana de Angeles tem mesmo essa campanha de assim, ame a sua dor. Não ame a sua dor no sentido de goste de sofrer, se faça sofrer. Não, mas é no sentido de reconhecer que ela é a mão divina te transformando, te chamando para a mudança de conduta. E uma coisa que é legal, que eu acho muito importante a gente considerar nesse processo da renovação, é que o destino de todos nós é o mesmo, é a perfeição. Jesus veio para nos dar um norte, para mostrar como. Como você vai deixar de ser a ignorância que você é para se tornar essa inteligência perfeita que eu demonstro para vocês. Aí ele deu os direcionamentos. Então, o desafio da vida é porque o que a gente faz, a gente faz porque acha que é certo. o que vai fazer eu repensar na minha ação se o que eu estou fazendo, eu estou fazendo achando que é certo. A providência divina me coloca numa situação de choque e aí eu começo a sentir essa dor. E aí, quando eu estudo os ensinamentos de Jesus, eu tenho um parâmetro para comparar o comportamento dele com o meu comportamento. O que ele me ensinou e o que eu faço. E aí, eu começo a estudar outras formas de agir diante daquela situação para que eu consiga parar de sentir dor. Esse é o bonito da dor. Eu luto para parar de sentir dor. E na luta para parar de sentir dor, eu desconstruo vícios comportamentais e aprendo novas condutas. Essa é a proposta da dor na renovação. Bárbara, esse raciocínio é bem, assim, ele é bem redondinho quando a gente ouve e compreende, né? Vivenciá-lo é o grande desafio. Mas, eu acho tão bacana quando você diz que a minha renovação ela vai vir do meu desconforto. só que eu tenho que também sentir o desconforto de olhar para quem eu sou, né? E tirar a ilusão que a gente tem de que a gente é muito melhor do que a gente é. Senão, a gente não estaria vivenciando o desconforto, né? Fala um pouquinho sobre isso. Nós precisamos estar sempre olhando para a gente hoje e para a nossa versão do ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, há dez anos atrás. Por quê? Quando eu estou movido no erro, eu estou movido porque eu acho que é certo, né? Então, eu fico ali agindo no erro. Eu vivo as consequências e eu vivo a providência divina para que eu comece a repensar nisso. E é aquela coisa, eu posso entender a proposta e colaborar para o meu desenvolvimento ou eu posso me revoltar, me rebelar e agir agravando a situação. Então, é muito natural, por exemplo, eu sentir dor e, por uma defesa minha, procurar alguém para responsabilizar. Porque se eu digo que o problema está sendo causado pelo outro, é menos um problema para mim, não sou eu que tenho que solucionar, né? É o outro que tem que solucionar. Porque é como você disse, Ana, além de viver a dor do momento difícil que a gente vive, da frustração e do desconforto, voltar o olhar para nós mesmos para buscarmos onde mudar é uma outra dor que vem, né? Assumir as nossas ignorâncias. Acontece que a gente precisa lembrar que a gente veio para mudar, a gente veio porque tem ignorância, quem não tem ignorância não está encarnado aqui. Então, se eu me negar a reconhecer que a dor está vindo para me transformar, eu me nego a transformação, eu me nego ao aprendizado. O que acontece com os anos? Eu não mudo. E eu fico vivenciando os mesmos ciclos repetitivos de experiências. Eu sempre lido com aquela mesma situação, esse mesmo tipo de pessoa sempre aparece na minha vida. Eu estou sempre vivenciando esse padrão de experiência. Por quê? Porque eu não me transformo nesse processo. Então, Deus, como um pai fiel no meu processo educativo, vai me trazer aquela experiência de novo, assim como na escola. O fato de eu estar na escola significa que eu não sei tudo, que eu preciso aprender. Então, se quando o professor trouxer a matéria, eu me negar a aprender achando que eu já sei, e eu fico olha, aquele aluno lá precisa estudar mais, aquele aluno lá precisa estudar mais. Quando vem a prova, eu não me saio bem. O que vai acontecer? Eu vou ter que repetir o mesmo ano. Repete ano, né, Bárbara? Exatamente. Eu vou repetir, eu vou repetir. Repete, repete os relacionamentos, né? Repete os relacionamentos. Tudo. Aí a culpa de sorte que muita gente diz que tem. Isso. E assim, aí a culpa é do professor que não é bom, é a escola que não é boa, mas enquanto eu estou aqui repetindo, vários outros alunos estão passando de ano, né? Então, é importante a gente se olhar em sociedade compreendendo que todos nós estamos aqui para aprender. Então, sim, se eu voltar a olhar o outro buscando o que ele precisa aprender, eu vou encontrar, porque o outro tem ignorâncias também. Mas eu não vim para cá para isso. Você não vai para uma escola para ficar avaliando o desempenho do outro aluno. Você vai para a escola para desenvolver o seu desempenho. Então, qual a dica que eu dou muito assim para as pessoas? Você mudou? Hoje você está diferente do que você era no ano passado, há dez anos atrás? Hoje, quando você vivencia um ciclo igual ao que você já viveu, você lida da mesma forma ou você lida diferente? Porque se você sempre está igual, você sempre lida da mesma forma, você está desperdiçando essa trajetória. Não tem jeito. Se você não mudou, o que você veio fazer aqui? De que adianta você ter vivido todas as dores que você viveu até aqui se você não aprende com elas? E tem dores que a gente não precisa repetir se eu me dispuser a aprender. Então, enquanto eu ficar acusando o outro, eu vou terceirizar esse desenvolvimento e eu não vou me desenvolver. Eu só vou me desenvolver quando eu aprender a suportar a dor. É doloroso olhar para mim? É. Mas eu preciso vivenciar essa transformação. É doloroso viver essa experiência? É. Mas eu preciso vivenciar essa transformação. Só assim eu vou conseguir desconstruir o que não me cabe mais porque eu já estou pronto para um novo passo e vou dar espaço para uma nova conduta. Essa é a proposta da transformação. Então, é legal a gente estar sempre atento. Será que... Muita atenção, né? Muita atenção. Requer a gente estar muito presente, observando a gente mesmo. Miriam, pode falar. Só recobrando aqui as coisas importantes que a Bárbara trouxe, né? É que às vezes a gente acha que mudar o resultado que a gente deseja é mudar exclusivamente o comportamento. É o parecer ser, né? É o que você está nos trazendo, Bárbara, é um movimento interno de eu desenvolver essa habilidade que eu gostaria de desenvolver, né? E nessa nesse olhar interno que você está trazendo para a gente eu acho interessante quando você também coloca que a gente precisa sentir esse incômodo porque se a gente está nessa rigidez, né? Às vezes a gente é muito rígido com os valores, com as crenças que a gente recebeu no meio que a gente foi criado, principalmente no ambiente familiar e a gente é tão rígido que o outro que nos traz um olhar diferenciado é como se ele trouxesse coisas erradas, equivocadas e que a minha única maneira de ser é a maneira correta, né? São esses valores, esses padrões, renovar no que você está nos trazendo como proposta, abrir mão dessa rigidez e aí para quem é muito rígido, desenvolver a flexibilidade também é um incômodo, né? Porque se a gente não desenvolve essa flexibilidade de colocar em questionamento determinados valores, determinadas crenças que nós temos, nós vamos ficar dando volta na escola, né? Repetindo, repetindo, porque eu decorei a fórmula, mudei o comportamento, mas na hora que o professor muda a introdução do problema para que eu use aquela fórmula, eu já esqueci tudo, não entendi nada, porque eu estava na superficialidade daquele aprendizado, né? Então, só queria só trazer essa importância do que você está nos dizendo, né? Não é mudança de comportamento porque às vezes a gente tem, por milênios, eu posso até dizer, nós tivemos essa conduta de parecer ser porque aquilo que eu parecia que fosse diferente do parecer ser bondoso, né? Uma série de atributos era encarado como um pecado, eu estou transgredindo e serei punido, né? Então, a gente é melhor parecer ser do que assumir, né? Esses equívocos, mas a doutrina espírita nos traz que nós ainda temos de fato esses atributos que a gente infringe a lei de amor, de justiça e caridade, né? Como você nos trouxe. mas é preciso esse mergulho que você trouxe, né? É, precisa. Eu acho assim, uma coisa que é muito legal é a questão do estudo mesmo, dos ensinamentos de Jesus, porque à medida que a gente vem progredindo, a gente vem ampliando a capacidade de compreender tudo que ele nos ensinou, né? Então, quando lá a gente fez muita interpretação ao pé da letra, hoje a gente compreende mais a profundidade de tudo que ele ensinou. E uma coisa que é importante a gente entender é que Jesus veio sim dizer, né? Sede perfeitos, né? Ou seja, fomos criados para a perfeição, mas em nenhum momento Jesus teve a ingenuidade de achar que iríamos escutar a fala dele, dormir e acordar perfeitos. Por que Jesus não tinha essa ingenuidade? Porque a lei natural da vida define que o progresso se dá um passo por vez. Isso é lei, isso está dentro da lei divina, né? No livro dos espíritos a gente tem lá a parte que fala das leis morais, aí entra na lei natural da vida e fala da lei do progresso. Então, o progresso se dá um passo por vez. Então, Jesus, conhecedor da lei, integrado à lei, não nos pediria algo que seria impossível. Jesus trouxe o convite da reforma íntima. O que é a reforma íntima? Quem é que reforma uma casa em cinco minutos? São dias e dias e meses e muito tempo de desconstrução e reconstrução. A gente tira as coisas do armário para poder arrumar. A gente quebra uma parede aqui para reerguer ela da forma melhor. O que Jesus veio dizer foi o seguinte, vocês não foram criados para ficar vivendo isso que vocês estão vivendo. Vaidade, desrespeito, guerra, não. Vocês foram criados para amar. Vocês foram criados para a perfeição. E eu vim como modelo para demonstrar que é possível e que esse é o futuro de vocês. Mas vocês só vão conseguir vivenciar essa reforma tirando o olhar de julgamento do outro e trazendo o olhar crítico consigo mesmo no sentido de não de se punir mas de reconhecer os equívocos reparar e mudar. Tanto que ele disse que atire a primeira pedra quem nunca cometeu o pecado porque é natural o erro ele naturaliza ele diz gente todos vocês vão errar é isso mesmo mas se esforcem para mudar né quando ele diga então vá e não peque mais se você se arrependeu vá e não peque mais simples assim ele não chicoteou ninguém o que ele está dizendo faz parte o erro não que seja certo errar mas o seu erro é equivalente a sua ignorância agora as consequências do erro te trazem dor e essa dor veio te ensinar então pegue isso vá e tente não errar mais esse é o processo da mudança agora é como você disse Ana na teoria quando a gente raciocina sobre e junta todos esses estudos que a gente tem a gente entende o sentido a gente entende a proposta né Deus inclusive na sua fidelidade com o nosso desenvolvimento faz como você disse Miriam olha vou colocar aqui uma experiência para você aí a gente vivencia a experiência e muda aí a gente fala assim nossa eu mudei agora santifiquei agora isso aqui eu não eu não caio mais nessa armadilha aí Deus fala é então vou fazer um pouco diferente eu vou mudar a forma mas eu vou te colocar em contato com os mesmos equívocos que você tem os equívocos morais aí a gente vivencia daqui a pouco a gente se vê tombar de novo né então na verdade e a gente acha assim poxa Deus quer me prejudicar Deus está me testando Deus não tem essas frases que a gente fica joga agora um raio em mim Deus é isso que você quer ou um obsessor né Bárbara isso é a gente é um inimigo uma espírita tem muito perseguidor foi o espírito foi meu obsessor eu agi errado por influência dos meus obsessores o outro está também errando por causa dos obsessores eu tenho pessoas que me invejam exatamente várias formas né mas na verdade a Ana uma vez até a minha avó falou isso tinha dado alguma coisa errada em alguma coisa que eu fiz eu não lembro tem muitos anos e ela falou assim ah minha filha isso é inveja aí eu falei assim mas avó olha só todos nós sempre olhamos pra alguém admiramos algo que alguém tem seja material seja de postura seja o que for até uma pessoa branda e pacífica a gente por vezes sente inveja nossa como eu queria ter essa brandura né então todos nós estamos sempre sendo invejados ou invejando em alguma coisa se isso fosse o suficiente para os nossos insucessos não conseguiríamos evoluir não conseguiríamos melhorar estaríamos sempre tombando todos nós temos obsessores se os obsessores fossem o suficiente para que não tivéssemos os nossos sucessos espirituais não haveria evolução né então a gente tem que entender que tudo que a gente vivencia faz parte de um processo natural da vida da lei de ação e reação onde eu vivencio os efeitos das minhas escolhas mesmo que haja partícipes né mesmo que hajam espíritos participando disso é a gente que estuda doutrina espírita aprende que essa porta quem abre somos nós então na verdade tudo está coerente com quem eu sou eu preciso trabalhar a minha maturação Jesus esteve com as pessoas mais embrutecidas que se tinha na época muito mais do que hoje né porque a gente já progrediu muito a gente vê hoje nas redes sociais as pessoas falando da gente evitar pessoas tóxicas mas Jesus só andava com gente tóxica né porque não tinha todos nós temos os nossos lados tóxicos o lado tóxico é o efeito da nossa ignorância dos nossos equívocos então a gente tem que entender que a dor não é o abandono divino não é uma implicância de Deus não Deus não está aí te testando te provocando querendo fazer você sofrer Deus está te desenvolvendo Deus está fazendo você se perceber com honestidade como a Miriam falou ao invés de você ficar achando que você é a imagem que você quer ser Deus vem e desmistifica não meu filho você não é tão bom assim ainda é exatamente e por isso é legal a dor na nossa vida por isso que a gente vai entendendo esse posicionamento de Joana de Angelis gente a dor realmente é uma riqueza porque ela vem colocar o nosso pé no chão ela vem tirar a gente das distrações ela vem fazer a gente se olhar e a proposta da renovação é a desconstrução do que não me cabe mais e a construção do que eu preciso só que a gente acha que se renovar não a renovação agora é eu não quero nada de ruim eu só quero tudo de bom mas o que é tudo de bom para uma pessoa ignorante porque para uma criança de 10 anos ir para a escola é horrível a não ser que ela possa ficar só brincando na escola aí ela vai adorar ela está numa fase que ela quer brincar então assim os meus desejos também fazem parte de uma um complexo meu do que é certo e do que é errado então eu vou desejar coisas que não me cabem quem vai me dar a segurança de que eu vou ter o que eu preciso Deus então confia confia quando dá certo porque ele deixa confia quando não dá certo porque ele está te ensinando está te aprendendo você está com a proposta de aprender né enquanto ele está te ensinando a seguir o caminho melhor para você e Bárbara a gente sabe na doutrina espírita que a gente tem uma programação reencarnatória né que a gente muitas vezes quando a gente tem condições lá no mundo espiritual a gente toma consciência de coisas que a gente precisa vivenciar e se propõe a passar por algumas situações ou vir com algumas dificuldades para que a gente faça comprove essa renovação né que a gente está se propondo a consolidar né fala um pouquinho sobre como funciona esse planejamento porque muitas vezes a gente sabe que a gente planeja chega aqui e não consegue cumprir né e aí a gente fica nessa sensação de que tudo dá errado na minha vida sim é eu dou aula para o estudo sistematizado da doutrina espírita na comunhão também e é muito engraçado Ana que quando a gente traz esse tema do planejamento encarnatório e traz a elucidação de que a gente participa dessas decisões a gente quer viver o que a gente está vivendo o que as pessoas mais falam é assim onde eu estava com a cabeça né onde eu estava com a cabeça quando eu topei passar por toda a dor que eu estou passando a dor de consciência danada lá do outro lado exatamente dá para reprogramar dá para a gente sentar replanejar isso aí só que a gente tem que lembrar o seguinte quando nós estamos no plano espiritual antes de encarnar nós estamos lá já há um tempo envolvidos com irmãos mais desenvolvidos que a gente então a gente está o tempo todo conversando sobre o amor a gente está aprendendo a gente está inclusive revendo a nossa conduta não com uma linguagem que nos acusa porque você fez isso é um espírito superior que vem conversar com a gente e demonstrar o porquê que eu faço isso meu passado o passado do outro e tudo mais então eu fico muito tempo envolvido num clima de fraternidade envolvido na verdadeira vida desapegado da matéria e dos interesses da matéria então eu começo a assistir as pessoas que estão encarnadas e criticar no sentido de gente a pessoa está apegada a uma coisa mas tem uma verdade muito maior porque nós estamos lá né então a gente faz escolhas no planejamento muito fiéis às verdades da verdadeira vida no planejamento encarnatório nós estamos na consciência do espírito de que não viemos pra cá pra ficar disputando quem tem o carro do último ano a gente sabe que a gente vem pra cá pra mudar então a gente se propõe sim a vivenciar as experiências que a gente sabe que somente elas vão me fazer rever a minha conduta agora imagina quando a gente faz um retiro espiritual de um fim de semana três dias a gente passa três dias no retiro falando de amor abraçando todo mundo a pessoa pisa no nosso pé pede desculpas e a gente diz não que é isso nem sentir né é tudo lindo é tudo um amor aí a gente sai do retiro espiritual e não se envolve nessa loucura do dia a dia porque a gente tá envolvido com aquela fraternidade de três dias aí a gente fala assim nossa santifiquei cresci como eu precisava desse retiro pai mudei e Deus fica lá esperando eu maturar tudo isso daqui a pouco Deus me coloca uma pessoa me cortando no trânsito não porque ele quer me irritar mas ele quer me mostrar que eu não santifiquei tanto assim e aí eu não fico nervosa porque eu ainda tô envolvido com aquela fraternidade né ah tudo bem vai com Deus que Deus te abençoe né aí alguém pisa no meu pé não tá tudo certo aí passa uma semana duas semanas três semanas daqui a pouco estou eu nervoso de novo com rancor com os mesmos padrões comportamentais e antes do retiro porque essa é a verdade sobre os meus apegos sobre os meus equívocos então a gente tem que entender que quando a gente tá dependendo do contexto que a gente tá a gente tá envolvido no emocional daquele momento quando nós estamos no plano espiritual desencarnados nós estamos vivendo a verdadeira vida conscientes de tudo estamos sendo muito bem amparados estamos sendo muito bem acompanhados e a gente então reconhece nossas fragilidades a gente entende nossas fragilidades a gente sabe que realmente sempre que uma pessoa pisar no nosso pé vai nos irritar a gente reconhece isso a gente não fica ali mas é fulano é ciclano porque a gente tem todos os mentores nos ajudando e nos ensinando e como eu quero crescer porque eu tô cansado de sofrer os efeitos dos meus erros eu peço pela oportunidade de mudar tá bom eu sou assim eu me irrito e aí Deus eu não quero mais me irritar aperta um botão aí pra isso né e aí vem a espiritualidade explicando deixar de ter um comportamento pra ter um novo comportamento é um exercício de repetição onde o novo comportamento tem que fazer sentido pra você então como que esses conceitos vão mudar dentro de mim vivendo vivendo as experiências vivendo a consequência do erro lidando com a dor e aí é quando a gente então vamos lá eu quero que que esse espírito realmente seja minha mãe porque esse espírito tem características que vão mexer comigo e me confrontar eu vou me conhecer tendo contato com esse espírito eu vou perceber as minhas virtudes mas eu também vou perceber os meus defeitos e é assim que a espiritualidade arquiteta a nossa encarnação escolhe quem vai ser minha mãe quem vai ser meu pai meus irmãos ou se eu vou ser filho único minha situação financeira como vai ser a cultura a política tudo que vai estar envolvido vai favorecer o meu contato comigo mesmo e aí eu tendo contato com os meus equívocos vou me esforçar pra desenvolver mais a minha moralidade essa é a proposta da encarnação mas quando eu venho e começo a querer que as coisas sejam do meu jeito não busco recursos pra me elevar terceirizo as responsabilidades é o aluno que gosta de comprar o material escolar gosta de comprar canetinha gosta de comprar o uniforme novo mas quando vai pra escola se nega a estudar e mata a aula aí é o livre-arbítrio e aí a gente vai viver as consequências desse livre-arbítrio Miriam eu achei interessantíssimo como sempre a Bárbara tá trazendo muitas reflexões quando ela deu o exemplo por exemplo por exemplo bem redundante da questão da irritabilidade então pisou no pé ficou agressivo irritado se eu venho tava trazendo pra mim mentalmente aí eu encarno com essa com essa com essa tarefa trabalhar em mim a irritabilidade né e aí a gente pensa que trabalhar essa irritabilidade essa agressividade eu vou reencarnar num ambiente zen onde todo mundo é tranquilo fica muito fácil né ou seja eu não testo em mim mas não se a gente pediu pra treinar porque treino é exercício repetição né erro repetição é acerto erro acerto até que incorpore isso como um hábito então eu vou viver se não for no ambiente familiar é no ambiente social é no meu ambiente de trabalho situações que me remetem a gerar em mim o automatismo da irritabilidade que eu vim trabalhar então se a gente tá atenta né a nossas atitudes a gente vai nossa mas como eu sou uma pessoa que se irrita fácil então alguém me diz nossa Miriam tu se irrita fácil demais né Miriam é que que é isso da onde vem isso dentro de nós né isso geral vem das nossas imperfeições grandes imperfeições não é o outro que só está me irritando mas o que atitude o que naquela pessoa naquela atitude movimenta em mim e que me causa essa reação né é que às vezes a gente fica tão preocupada ai meu Deus qual é o meu propósito nessa encarnação qual é o meu propósito achando que é uma coisa assim beatificante né mas são coisas muito nossas e coisas pequenas porque a gente não dá conta de fazer grandes coisas ainda então é no exemplo ainda da irritação é perceber isso né é trabalhar isso então o meu propósito foi exatamente esse como é que eu tô voltando eu tô voltando já mais harmonizado gerenciando melhor a irritação né ou eu me irrito e passei a encarnação chego lá e aí como é que foi Miriam a sua irritação não me fale não me fale porque eu falhei eu continuei irritada é o que é legal também é a gente só acrescentar um um tempero que eu acho que é o é a verdade do que todo mundo vive a proposta da dor é transformar mas a dor como o próprio nome diz né dói dói muito então é termos a consciência de que a proposta dela é transformadora e de que eu preciso pegar o meu olhar pra mim e mudar nos ajuda a ter uma motivação de continuar de seguir em frente mas não reduz a dor de quem sente isso é muito importante ser considerado pra quem tá ouvindo nós não estamos aqui reduzindo o desconforto da dor pelo contrário estamos reconhecendo que dói mesmo dói muito e dependendo do tempo que essa experiência de transformação se mantém essa dor cada vez vai ficando mais forte porque a gente vai ficando cada vez mais cansado a gente vai ficando cada vez mais em carne viva então a gente fica mais sensível o que no início a gente tava lidando de uma forma depois de algum tempo a gente já tá muito mais sensível e a gente vai indo com a sensação de que não vai conseguir né e aí mas a gente consegue viver então o que que eu gostaria de dizer assim pra quem sente a dor pra quem está nesse momento de sentir a dor é legítimo é legítimo esse sentimento é verdade o que você tá sentindo é uma reação de uma verdade que você tá vivendo dói mesmo porque é a proposta da transformação só essa dor vai te fazer parar e refletir sobre você mesmo sobre a sua vida sobre a sua conduta e como vencer essa dor a renovação vai se dar a partir da conquista de algo melhor o que é esse algo melhor é a proposta da dor esse algo melhor vai chegar porque a dor é um instrumento de transformação por isso não há dor que se perpetue toda dor tem um fim tem a dor que dura menos tem a dor que dura mais tem dores que dura uma encarnação inteira porque eu preciso vivenciar esse desconforto durante toda a minha encarnação pra me transformar mas ao desencarnar me libertarei dela então calma no sentido de aceite compreenda que esse desconforto é o pai cuidando de você é o pai te segurando no braço e falando não você não vai por ali vem pra cá e você quer ir o pai volta com você vem pra cá e aí vem essas repetições 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 até que uma hora você começa a não querer ir porque você sabe que não vai dar certo daqui a pouco você se assusta com você você diz olha eu agi diferente então acredite em você porque Deus só te coloca no ciclo educativo no ciclo de transformação que você já tá pronto tem muita coisa ainda pra aprender a gente não faz ideia das experiências que a gente ainda vai viver nessa encarnação ou em outras mas o fato é que a gente só vai viver quando estiver pronto pra elas então a a renovação é uma proposta de encorajamento de viver o processo de abrir mão do homem velho construindo o homem novo quando você se deparar com o homem novo você se sente renovado essa é a beleza da renovação não pense que trocando seus móveis você vai se renovar não pense que trocando suas roupas seu armário sua casa o país que você mora vai haver uma renovação o mundo que você vive a experiência que você vive é reflexo de quem você é se você não trabalhar na renovação aqui aqui você só vai você vai mudar de endereço mas você vai repetir os mesmos ciclos de experiência que te perturba então suporte a dor mas durante isso busque os recursos que remediam é o passe magnético que eleva seus fluidos vitais que alimentam seus centros de força te dando saúde é a leitura que ensina que ajuda a refletir processos terapêuticos são vários são diversos que nós temos hoje acesso a gente procura aquilo que que a gente se afiniza a casa né espírita o estudo né é o diálogo com Deus e com a espiritualidade maior pela prece ou seja busque os recursos que remediam que reduzem o efeito dessa dor mas tenha coragem de fazer essa travessia porque é ela que vai te trazer a luz da renovação que é a proposta da vida fantástica né essa essa nossa reflexão Bárbara acho que você trouxe uma visão bem aprofundada quando a gente fala em renovação parece uma renovação de comportamento mas a gente está falando de uma coisa muito profunda são renovação renovações de crenças de visões de maneira de se colocar na vida que é isso que importa pra gente na nossa busca pela nossa espiritualização né que a gente aqui está em busca da nossa transcendência o que a gente veio fazer aqui o que a gente veio aprender aqui nós estamos aqui pra nos renovarmos então se a gente pensar que essa é a nossa grande meta né na vida esse raciocínio que você trouxe pra nós brilhantemente faz todo sentido e nos apoia né nessa caminhada então queria te agradecer imensamente a tua presença aqui conosco queremos te convidar em breve pra você conhecer o nosso estúdio a gente ainda está esse mês aqui fazendo online mas em breve estaremos novamente no estúdio você é nossa convidada Miriam obrigada também pela sua participação e a todos vocês a gente quer agradecer a presença de vocês a sua audiência não deixem de dar o like é muito importante pra esse algaritmo aí do do youtube mandar esse conteúdo pra outras pessoas compartilhem também e escrevam pra nós escrevam ali nos comentários do youtube porque é muito importante pra que a gente saiba o que vocês estão achando do conteúdo que a gente apresenta então nos vemos na próxima quinta-feira às 19h a todos uma boa semana e aí a próxima a próxima Obrigado.